O que é isso? 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 Sim. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Prémontar o outro dia de campanha no que a gente pensava em sol. Manapá é partir o livro. A nível de sol, o livro. Está com o modelo. A partir disso. Concretamente, a gente pensava. Muito obrigado. 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 Bom primeiro, antes de mais, vamos falar, camarada Fernando Vaz, que são membros do Conselho Nacional, secretários gerados de partido, camarada Manin, camarada Alhoca, camarada Bernalete, camarada Silotezinho, primeiro encontro de abogados em viés, possibilidade que era uma mera, possibilidade que havia duas alternativas. A noite, vamos lá, Guilherme Santos, Movimento Bato Atal, Manin, com o prefeito, a mais de 10 anos, o nome é que iria a mesmo tempo. A hora e o nome é de destino, direção superior do governo, chegaram a conclusão de uma forma democrática, de uma forma expressiva, com oitenta e sete por cento de votos de liberação dos conselhos de órgãos democráticos superior, que a gente tem de tomar, a hora que nos juntas, a nosso público, a nosso público, a nosso público, a nossa comunidade. Bom, obrigado para a companhia. A nós, não temos sopa, a grandeza, fica pra cá, vamos passar a companhia, logo que tem a notícia, que faz questão, de quantidade de direção superior do governo. A hoje, o mundo mais prominente do nosso menor partido, e a companhia, 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 a companhia. O primeiro, como o Mar, né? Como não disse, por melhoras, que acompanharam-me na exato de grandes competências. Exato, que é concebido para mim, com um grande orgulho. Isso é uma pessoa enorme. Mas, para facilitar a companhia, os militares que me livraram ali, onde o Mar, não tem muita estima, respeito e consideração para quem sou de mestrado, quer dizer, da exato de direitos políticos democráticos de violência. E que qualquer partido, e que qualquer partido, a maioria das vezes, eu por eleição de deputado. O que é que tem mais deputado, e que tem mais voto, de que há voto, e já tem deputado. O que é exemplo, o Mar, né? Mas, mandem partidos, que nem deputado, que não vou, também vai deputado. É, e um justo, ideado reconhecimento, de que é que o presidente, representa para nós. Mas, para falar aqui, camaradas, o que é que tem de comer? Eu por isso, é que o outro partido, melhor opção, para mostrar-lhes como há, o pacto do Mar, o Conílio, e que que significa como há, o presidente, olha, não. E que é que, olha, e de frente, é de uma estratégia política, com estrutura atual, com texto atual, e exigindo, uma solução, consciente, para resolver o problema, de que não é de salvo. E, se lá, não vai escutar, próximo, dia 18, se é adiado, data que não se recebe, prova é contrária, dia 18, se é adiado, e por fim, é lá, uma treta lá, próximo ciclo, a direção da sua vida, que é que nós temos, desculpa, não procura a nós turmos, e não vai depositar a confiança, nas lideranças públicas. Candidatos à legislativa, esse embate que não governa, que não pretende, tomar testa de governo, na Guiné-de-Santa. que é que está desculpa, e que é que há de dar, passar ontem? O que está empojeindo para a minha casa? O que está empojeindo para fazer mais? O que está empojeindo para a minha casa? A minha casa está no primeiro, a minha casa está no meio mais. A minha casa está no meio. A minha casa está no meio que eu não sei. Obrigado. Os madés militantes de Madrid, que eles não são claras, é assim. Alguém fala no Pumar? Não é sair de UFZ, não é o transporte, não é o ferido? Para quem que os madés recebem os direitos? Não! Não tem as tribos, não. A partir da hora da vossa e madés não são os indústrias. Não são os indústrias. Não são os madés. Bom, também, a decisão política é a orça. Não faz o nosso rastornal. Os indústrias são os indústrias. Não são os indústrias, porque são os direitos. Não faz o nosso rastornal. Não faz algum motivo para a minha vida. Não é o corpo. Não. Agora, você não tem dificuldade, não tem dificuldade, não tem dificuldade, não tem dificuldade para fazer as suas minhas direitões. Não tem dificuldade para a minha vida. O que tem que fazer? Depois de ver. Mas aumenta a parte que se aguarda. Não conseguiu. Tanqueira que não conseguiu. Mas o que deu para vocêsilippas? Eles deveriam sagrar as pessoas. Eles não deveram ter sido maravilhosos. Entender. Wasm significado como vocês perguntaram. Não precise. Mas o que foi que conseguimos. a partir da 11ª, o Carautos, a partir da 11ª na Petrobras, o Movimento da Copa de Paua, o Movimento da Cruz, o Bloco da Rupa, o Palenara, o Movimento da Copa de Paua, para ouvir tudo o fundo de vida. Para ouvir um constituinte, tudo o camarada. O manda da paz mundial impulsivo. Da paz com uma abertura total. Nos devem transformar malém num conceito condicional. Num conceito transversal. Não é que tem raça. E que tem delusão. E que tem um mundo no portão chave. O que é na maré tem que na lançar da lâmpada e que tem uma competitividade muito dinâmica. E que tem um fim de cadernos de águas. E que está pegando em cada momento pela capa dele. É isso que dizem do nosso partido. E que é o partido do Estado. Se vai ouvir na última década que tem no Lisboa passou um ano fora. depois de chegar ali. Agora o bom acompanhar. E vou olhar a gerente que é na maré. Boa de personalidade que é na devagação. Líderes ou o nosso que é na devagação no partido. Outra hora. Camarada está tenta fumar. E lá em personalidade antemônica. Ninguém fica por isso. É porque o que é na luta não tem o carro. Não tem o carro. A áudio é o nosso que é na palestra. Isso mostra o que é que é a lei que é a lei. Obrigado. 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 Gracias. . Para alguma reflexão profunda, isso é uma conclusão. E para cura do Partido de Direito, ao mesmo momento, que possui um desafio de seguimento, da base de tolerância, de diálogo, de justiça, de poder agrega tudo o posto aqui na União Nacional, movimentar-se a nossa democracia. E a gente, ex-presidente da República, sou santo José Manuel Vaz. Nunca! 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 Alô! E, meu camarada, na última Congresso, não é um individual como presidente, honorário que não partiu. Não partiu, que não partiu ao sul. Quem me responde a que é que está ali, só que tem a cofre das ciencias. A última que foi o momento que eu disse que era para o Partido, tudo a demoração. Que é que eles revelaram que o candidato, não que não amaram a comunidade do Estado. E, meu barato, eles partiu, Obrigado. Dê-se o secretário nacional, não adem, dê-se o vice-corredor, não adem, dê-se o corredor, não adem, dê-se o jurador, não adem, dê-se o coadrão, não adem. Não, responsabilidade tem ser familiar, gestão tem ser cultiva, se apagam competências transparentes. Não é para nós, não cultiva o orgulho, mora, filhos, e braços da verta. Tá,populha, cabeça, empurrar, vol Thomaré contem punha, pô, 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 prende o sufrio, pô, 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 atrial, hecha que não discutir, capadinha, viiertá,2 milhoção , essas pessoas, guide, me�...kha que meters Dean Alameda, do Torino, disse que tá real然后 toling, seu posicionado empresário. Seu posicionado empresário, Com o primeiro carro que ele comprou ali na Guilherme 1, R$ 18, eu não me desisto, eu vou estar aqui. Eu vou até 16. Se eu quiser você, me tocava, me dá para o meuGsar? Na rua, não é preocupação. Eu sou a gente desculpe. 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 Eu não estou a estudar essa repetição. Eu não vou a mente daqueles mais saudáveis. Eu já lembro. Portanto, a audiologia especial você apresenta na ascensão do presidente antes de você ir simbolicamente porque pode ser grande a sua voz também é desnubilável não é momento para convocar tudo que o país é uma cartão de água. Mas não é criar condições a nível nacional de estrutura de um país a nível nacional cada que não quer gostar pouco é da boa parte da campanha. Mas que a você nunca qualquer estrutura apoia a existência vamos falar que é a estrutura 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 e que compreender a propriedade na restaura e que está a conquista a nível nacional juntado com o malete contra o almoço e bem-vaiado que é a súbdita mínima que a súbdita da região, não abandona a súbdita da nossa direção então estou falando e disse que me dá acabou se alguns camaradas na parada a auxilia de multa é verdade fazia o público cansado a nossa amiga que ia com a súbdita da maré e foi dele muita tristeza para nós é? para agora a voz a igual a voz é que vai lá na mente na 100%, 87% que tem nem o mar morrindo de uma maré a não ser caro a não é expulsado a não é médium na nunca a então a 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 e testar as vantagens e que pode compreender como uma invantagens que a gente tem formado na instituição e na literatura. Não falo disso como uma, mas se mostre o sábio, não há problema de ser uma instituição. Não papear publicamente. Não papear na presença da União Europeia, na presença da União Africana, na presença do CBAO, na presença do Bisco Divisal, na presença da Unidade. Não se inscreva no sino para as encerramento. Não se inscreva no canal. Não me diz não. Não tem licença. Um anunizou a fazer as pessoas que não têm nada. As pessoas que estão no coração, não têm dinheiro para as envirvetes, não têm dinheiro para as envirias, ou não têm dinheiro para as envirias do CBAO. Bom, hoje eu tenho um abraço aqui. Obrigado. 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 Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.